Todo fogo e destruição passou Mas dentro do meu coração existia Todo aquele tormento e dor Mas com você parecia que a dor sumia Naquele lugar tão cinza e sem cor Apesar de tudo era meu mundo E com um sorriso lá eu vivia Tão longe daquele povo do alto E assim eu segui Sonhando em viver Tudo em você vim Eu vim, pois me inspirava em você Um grau e um filho tão lindo Era um som que me atraía Dois pedras brilhantes surgiram em minha vida Mas atrapalham em tudo que o corpo caminha Acultam e falam que tudo é culpa minha Olham pra você e falam o quão é incrível Eles olham pra mim e dizem cada palavra horrível Essa não vai ser isso de novo Por favor me deixe aí junto a ti Mas com aquele desperto em seu rosto Nos seus olhos finalmente eu vi Aquela cena tão linda então mudava Mudava Eu via o que realmente achava Ia me machucando cada palavra data Dizendo pra mim Que eu sou a voz suada Eu sei que eu tenho algo especial E é por isso que eu vou voar atrás de ti Eu sei que ainda Nesse final vou fazer você se orgulhar De mim Só queria me ajudar E fazer você se orgulhar Mas minha invenção falha Porque você me deixou lá O que me resta É carregar É sado Comigo 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 Quero ser O meu inimigo O meu inimigo O meu inimigo A vontade inteira Tudo pode E veremos então O que a roupa diz Tá tudo Tudo organizado Pra ser Diz E o que vou fazer Será um estouro completo O passado não voltou E suas vozes sempre estiveram perto O tempo passou E saiba que ele não volta A cada decisão A conta cê paga agora Um tiro perfeito Declarar o final O que farei com essa pedra Será algo genial Tic tac pro relógio Representa o tempo Então vem pra cima Eco Vamos ver se melhorou Saiba que tudo mudou Mas nada será em vão O meu final decreto Nada a menos que o meu inimigo E você me fala aqui pra baixo Devem perguntar o que somos Eles olham aqui pra baixo Como se fôssemos monstros Essa visão é tão diferente Você ainda seria Me manda aqui pra frente As vozes me dizem que não E as vozes pra mim nunca mentem Sejam bem-vindos Vamos resolver Calem a boca Eu quero começar Então vai Me responda o que tem a dizer Saiba a culpa não é dele Não jogue se sobra ele Vai ou não vai responder Ele não criou a jeans Foi você Calem a boca Calem a boca Não foi porque eu quis Não tem escolha Não tem escolha Eu sou a jeans Acha mesmo que mudar E é que seu amor me alcança Mas acho que cê mudam Então brinde a mudança E eu vou continuar Pro futuro atiro Esse é o desfecho da obra Será o meu boot Utirão A carregar Essa dor Comigo 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 Querem ser O meu inimigo 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 Pode errar E veremos então Que a bomba diz Tá tudo Tudo organizado Pra certes